Dois irmãos são presos acusados de roubo à residência e com eles a polícia encontrou valores de 100 mil reais em produtos roubados. Quem traz mais detalhes agora é a Mariana Távora sobre esse assunto. Olá Mariana, onde é que você está? Olá, nós estamos aqui na DEIC, nas delegacias especializadas na cidade de Jardim, onde foram apresentados os dois irmãos participantes dessa organização criminosa especializada em roubo de casas aqui em Goiânia. Essa quadrilha já agia há cerca de um ano e há quatro meses a Polícia Civil começou a investigar essas ações. Eu vou falar agora com o doutor Paulo Ribeiro da Silva, que prendeu e que está à frente dessa investigação. Doutor, esses dois irmãos fazem parte realmente de uma organização criminosa, que inclusive bem organizada, né? Exatamente. A primeira ocorrência que chegou ao nosso conhecimento foi em julho, no residencial Ana Clara. Na ocasião a gente conseguiu identificar o Rodrigo Pereira Lima e o Victor de Paula. Os indícios contra eles eram robustos, razão pela qual representamos pela prisão preventiva, bem como pela busca e apreensão. No último dia 5 de dezembro, em cumprimento dessas diligências, nós encontramos aí várias televisões, notebooks e outros objetos provenientes de outros roubos. A investigação também conseguiu identificar o Rafael, irmão do Rodrigo, que tinha uma tarefa muito específica de receber esses objetos e vender para outras pessoas interessadas. Agora, essa quadrilha era tão organizada que eles, inclusive, tinham um espaço, uma casa, que eles alugavam para manter esses objetos que eram roubados, né? Então, eles deixavam esses objetos ali. Era praticamente um estoque deles que eles revendiam através de sites, não é isso? Exatamente. A casa funcionava como depósito, essa casa era de propriedade do Rafael, ele deixava essas televisões e demais produtos lá, até para dificultar a ação policial. E, posteriormente, ele entregava para receptadores ou pessoas interessadas que não sabiam que esses objetos eram de origem ilícita. Bom, são mais de R$ 100 mil em produtos que foram recuperados pela Polícia Civil nessas abordagens, na casa tanto do Rafael quanto do Rodrigo. São diversos materiais, máquinas fotográficas, computadores, televisores, joias, aparelhos de som, enfim, muitos produtos, inclusive de um valor bem alto. E as pessoas, então, que visualizarem esse produto e que possam identificar que é de propriedade deles e que havia sido roubado, pode entrar em contato com a DEIC. Exatamente. Pode procurar a Polícia Civil, através da DEIC, para que esses objetos sejam restituídos. E a gente possa identificar também os roubos que eles praticaram, a fim de responsabilizá-los também por esses crimes. Agora, lembrando que o Victor de Paula Costa, que é o que assaltava mesmo, que estava com a arma para abordar as vítimas, está foragido, ainda não foi preso. A gente mostra agora a foto dele, o Victor de Paula Costa, que está foragido da Polícia Civil. A gente mostra agora a foto dele, o Victor de Paula Costa, que está foragido. A gente mostra agora a foto dele, o Victor de Paula Costa, que está foragido.